E um criminoso que tentou matar a tiros um guarda municipal foi preso no bairro Promorazo, na Suque da capital. O crime ocorreu no ano passado. O homem já havia sido preso em 2023 por tentativa de homicídio, mas foi liberado após audiência de custódia. Um segundo suspeito de participar do crime permanece em liberdade os detalhes. Com ele, o nosso repórter Ponto 50, agora na tela do Balanço Geral Manhã. O guarda civil municipal, através da Romul, cumpriu o mandato de prisão na noite desta quinta-feira. Segundo os agentes, eles estavam em patrulhamento ostensivo e realizaram a abordagem a um indivíduo dentro de um veículo. Eles conseguiram chegar até um suspeito de ter tentado contra a vida de um outro guarda municipal, ainda no ano de 2023, mais precisamente no mês de novembro. Segundo as informações, o guarda sofreu dois disparos de arma de fogo, provocado por este indivíduo e por um compasso. Na ocasião, os mesmos trocaram tiros. E por vários quilômetros, o guarda municipal foi perseguido pela dupla, onde eles subtraíram a arma do agente. Um dos indivíduos, esse, preso na noite desta quinta-feira, também foi preso na época, horas após o fato, mas acabou sendo solto em audiência de custódia. Passaram-se esse tempo, a justiça entendeu que o mesmo era participante deste fato e determinou a sua prisão preventiva, que foi cumprida nesta noite de quinta-feira. Agora, o suspeito deve ficar à disposição do delegado de plantão, aonde ele deve encaminhar ou mesmo para alguma dos presídios aqui no estado do Piauí. O outro ainda não foi preso, mas também se encontra com um mandato de prisão em aberto. A gente estava em patrulhamento ali, próximo ao cemitério da Santa Cruz ali, aí vimos esse carro com atividade suspeita, a gente parou ele e, quando eu fazia a busca nele, ele estava com o mandato de prisão aberto. A gente viu que ele passou a entrar com as devidas providências aí. E é mais um, aqui você acompanha pela gente o Repórter Ponto 50, para a TV Antena 10. Tá aí esse flagrante das madrugadas para você, a TV Antena 10, com exclusividade nos casos, trazendo o fato para você. E olha, eu fico chateada quando essa cambada entra por essa porta e sai livre, leve e solto após uma audiência de custódia. Eu fico chateada. E você aí de casa? Gente, esse intervalo de tempo é crucial. Por vezes, nesse intervalo de tempo, pessoas inocentes perdem a vida por conta desse tipo de criminoso em liberdade. Tá aí preso, tem um comparsa, foragido. É trabalhar, é a polícia trabalhar para pegar. E quem sabe assim, né, eles fiquem presos um dia.